Meu Senhor amado Jesus Cristo, isto não é um teste, isto não é clickbait, é clickbait, mas é o clickbait do bem. Vamos ter um filme de The Legend of Zelda, é real, é real esta informação, é oficial vindo da Nintendo. The Legend of Zelda é o filme mais um jogo, mais a coisa mais importante que já fizeram no mundo da Nintendo, depois do Mario, depois de outras pessoas aí. E vai ganhar um filme com atores finalmente, depois de 200 bilhões de rumores. A gente teve a confirmação da Nintendo e eu vou com vocês lá ler mais sobre essa notícia. Vem comigo, vem comigo, vamos lá em chip.com.br que a gente vai ver depois qual foi o post da própria Nintendo. Você entra lá, baixa o chip, que você recebe a notificação assim ó, entrou aqui ó. Eu vou até ler a notificação que acabou de chegar pra mim. Filme de Zelda, Nintendo confirma live action, saiba mais. Você clica, puf, aparece lá a notícia pra você, baixa o chip. Então ó, chip, vamos lá. The Legend of Zelda terá filme com atores com o filme Nintendo. Wes Ball será o diretor. Wes Ball, o cara que fez Maze Runner, vai fazer o novo Planeta dos Macacos. Cara, bom diretor, velho. Bom diretor, velho. Bom diretor, velho. Será que eu tô empolgado? Será que eu tô empolgado porque vai ter zeldinha pra nós? Será? The Legend of Zelda vai ganhar um live action. Após obter um dos maiores sucessos do ano com o Super Mario Bros., o filme, animação que obteve mais de um bilhão de bilheteria, a Nintendo vai adaptar sua outra grande franquia pro cinema, desta vez com atores. Quem que você quer que seja o Link e a Zelda? Já deixa aí. Já deixa aí nos comentários. Ó, não me venha com ninguém do Reino Zora, nem Goron, nada de CG e porco, viu? Chama o Guilherme Del Toro pra fazer esse filme. Chama a equipe do Guilherme Del Toro pra fazer esse filme. O Wes Ball já fez coisa boa, acabou de fazer o Planeta dos Macacos, CG e de ponta. De ponta. Não aceito nada menos do que um Ganondorf igualzinho o César e o filho dele agora. Nada menos que isso, Nintendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O diretor responsável será o Wes Ball, que comandou a trilogia Maze Runner e que está à frente do novo blockbuster de Planeta dos Macacos, que estreia no ano que vem. A produção fica a cargo de Shigeru Miyamoto, criador do negócio pela Nintendo. E a Viarad, o veterano dos filmes do Homem-Aranha da Sony Pictures. A Viarad! A Sony Pictures, aliás, será o estudo responsável por distribuir o filme de Legend of Zelda no cinema. Mais informações em breve. Olha como é o Planeta! A Sony, dona do Playstation, vai ser a responsável por distribuir o filme da Nintendo. A Viarad, pra quem não sabe, é o cara que basicamente começou, plantou o embrião, fez a inseminação artificial no gênero de super-heróis no começo dos anos 2000 com os primeiros filmes de Homem-Aranha. Tudo bem que ele fez um monte de cagada depois, mas o A Viarad é o cara que começou esse negócio todo de super-heróis. O cara tá há mais ou menos, se eu não me engano, 85 anos trabalhando neste mundo de Hollywood e agora tá trazendo o Japão e a Nintendo pra falar de Zelda! Antes era a Illumination com a Dreamworks, lembrando, né? A Illumination, na verdade, com a Universal, né? Fez o Mario e agora a gente tem a Sony, a Nintendo. Bicho, eles já divulgaram o diretor, velho! O diretor, brother! O Wes Ball vai fazer esse filme! Já deve ter uma ideia do que eles querem fazer. Que que eles vão... Que que... Caralho! Vamos lá. Respira. Vamos aqui no release oficial. Development of live action and film of The Legend of Zelda 2 Stop It. Nintendo Co., HQ Kioto, Inclusive Representative Director and President Shuko Itaro Furukawa da Nintendo Hereafter, hoje anunciou que vai desenvolver um filme live action de Legend of Zelda. O filme vai ser produzido por Shigeru Miyamoto, diretor representativo e sócio da Nintendo, e a Viarad, chairman, né? Tipo... Como é que é chairman? Tipo, conselheiro da Arad Productions. Who was produced many mega hit films, né? Mega, mega, mega filmes. É os filmes aí todos, mano, muito mega filmes e hits. The film will be produced by Nintendo Direct Productions and directed by Wes Ball. O filme vai ser co-financiado pela Nintendo e pela Sony Pictures, com mais de 50% financiado pela Nintendo. Ou seja, a Nintendo vai ter o controle criativo. A distribuição nos cinemas vai ser feita pela Sony. Sony, se você não me chamar para o set visit desse filme, Sony, a gente vai brigar. Olha aqui o Shigeru Miyamoto, olha que sorriso lindo. Olha que sorriso lindo. Esse aqui é o Aviarad. Essa foto foi mais ou menos em 1970. Mentira, não foi não. By Producing Vixal Contest by itself, Nintendo está criando um jeito de ver, aquelas coisas de release aqui. Nossa, queremos ver o sorriso no rosto das pessoas. Mas o que acontece, minha gente, é que o filme de Zelda existe. Gente, eu não acredito que este dia chegou. Eu quero ver Parque de Zelda agora. Quero ter um parquinho de Hyrule lá para eu ir também. Quero ter a Cavalhinho da Epona para eu estar lá também. Cadê? 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 Cadê meu Chica Slate para eu ver também? Meu Deus, eu não acredito que vai ter filme de Zelda. Ó, história. Qual vai ser a história daqui? Se eu bem... Vou levar em conta o que eles fizeram com o Mario, tá? Com o Mario Bros. Foi uma história original, né? Foi um roteiro original deles. Fizeram a ideia deles e tudo mais, baseado em tudo que a gente já viu com várias referências. Topo! Topo! Tá? Link, menininho, acorda, a princesa, Zelda, pau, Ganon, Bluff. Se você quiser se basear em um jogo, Ocarina of Time. Ocarina of Time, tá? Ocarina of Time. Se quiser fazer trilogia, apoie também. Se quiser fazer um filme mais obscuro, Major Asmet. Se quiser fazer Link to the Past, melhor ainda. Mas se quiser fazer original, apoio também. Neste momento, eu só sou felicidade. Eu acho que o mundo é um lugar melhor. Porque ele vai ter um filme de Zelda. E não vai ser ruim. Não venha me encher o saco você para falar que esse filme vai ser ruim. Porque tem o Aviarad. Não vai ser ruim. O Aviarad fez os filmes do Homem-Aranha. Você gosta de Marvel e DC hoje? É culpa do Aviarad. Eu estou iludido. E eu estou mais iludido que Botafoguense três meses atrás achando que ia ser campeão brasileiro. Eu sou campeão da Libertadores e tem filme de Zelda agora. Você tem ideia do que é isso que está acontecendo? Você está maluco, velho. Você está maluco. É maravil... Não é boa não essa notícia, amor? Eu não entendi por que ele tinha que colocar o Fogão aí no meio. Fogo, velho. Sério, na boa. Estou em desespero. Estou em desespero com um Botafoguense hoje. Porque vai ter filme de Zelda. Quem vai ser o ator? Tem que ser o ator novo. Só quero gente nova. Quero ninguém conhecido. Quero ninguém conhecido. Só se for para ser o Ganon, sabe? Tipo, não me venha com esses... Ah, a Anya Taylor-Joy para ser a Zelda. Não, ela já foi a Peach. Não quero mais. Só não pode ser o Chris Pratchelink. Pelo amor de Deus. E nem o Tom Holland. Pelo amor... Nem o Timothee Chalamet. Chega. Chega. Tem que ser uma criança. Se quiser, pega o molequinho lá do Sweet Tooth lá para ser. Entendeu? Mas tem que ser uma criança. Tem que ser uma criança. Tem que ser nível elenco mirim de Stranger Things. Sabe? Galera pequena. Galera pequena. As criaturas... Gente, esse filme tem tudo para ser maravilhoso. Você está maluco? Você está maluco? Imagina se tem dois links. O novo e o velho. Igual o Carina of Time. Gente do céu, velho. Que notícia maravilhosa. Que... Sério, que notícia. Deixa aí nos comentários. Não tem mais o que falar. 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 Obrigado.